Eu tinha 11 anos quando vi pela primeira vez um fotógrafo. Era um fotógrafo lambi-lambi. Foi lá na minha cidade, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, na porta do Cine Teatro Cometa. Nunca me esqueci. Era engraçado e curioso ao mesmo tempo. Um senhor bem vestido, com a cabeça enfiada no pano preto. Fiquei impressionado. Só o corpo de fora e o rosto para dentro. Na minha cabeça de menino, imaginava o que ele fazia ali dentro. Será que tinha um tesouro escondido e ele estava procurando? Ou será que era uma espécie de detetive que buscava algo perdido ali dentro? Minha imaginação ia longe. Só depois descobri que ele estava fazendo a revelação da fotografia, mergulhando o papel na banheira do revelador, esperando a imagem chegar para colocar no fixador. Quando estava fixado, ele tirava a cabeça para fora. E eu desviava o olhar, para ele não ver que eu o estava olhando. Meu olhar desviava para o varal de fotos, onde ele as secava para depois entregar ao fotografado. Fazia fila para tirar foto. O povo ia bonito que só. E a fotografia revelava cada expressão. Às vezes, nem parecia a mesma pessoa. Uma vez, um moço ranzinza parou ali, brigou com o fotógrafo, reclamou do preço. Na hora da foto, fez uma cara serena que só. Quem passasse pelo varal e visse seu retrato, diria que era um sujeito bem tranquilo e fácil de lidar. Eu não era o único a ficar impressionado com tudo que envolvia a produção destas fotografias. Tinha um amigo que até apelidou este serviço de foto na rua de Foto Tabefe. Pois quando o fotógrafo fazia a exposição à luz para gravar a imagem do negativo para o papel, tinha que puxar e fechar bem rápido para não entrar luz demais. E pá! Fazia um barulho. Às vezes, ainda me perco nestas lembranças de menino, que se confundem com os meus primeiros passos nas ruas de Goiânia, em busca de emprego. Cheguei aqui em 1984. Fiquei um mês e 19 dias desempregado. Me deparei de novo com a fotografia. Não mais na porta do Cine Teatro Cometa, mas nas imediações da Praça Cívica. Me tornaria um fotógrafo lambi-lambi. Não precisava mais enfiar a cabeça. Não tinha mais pano preto, mas duas mangas em que colocávamos as mãos. Elas é que adentravam o caixote e funcionavam como a mente, que ficava ali dentro e fazia a magia da fotografia acontecer. Aprendi rápido, em cinco dias, com um moço que tinha banca. O aprendizado aconteceu na casa dele mesmo, o seu filho, o José Wilson, que me ensinou como fotografar, cortar o filme, fazer a revelação e, depois do filme revelado, passar a imagem para o papel. Me sentia como um mágico. Revelava o filme, secava no calor do álcool, aquecido com um foguinho e, depois, prensava no papel. Mergulhava o papel em branco na banheira do revelador. E, depois de uns 30 ou 40 segundos, a imagem aparecia, bem visível, bem destacada. Rapidamente, tirava da banheira do revelador e levava para o fixador. E, depois de dois minutos, podia expor novamente a luz. Mergulhava no balde para tirar os resíduos dos químicos, secava, cortava e podia entregar para o cliente. A minha primeira experiência com o cliente foi bem desafiadora. A retratada era uma jovem negra. Na hora de fotografar, me lembrei que pessoas de pele negra consomem mais luz que uma de pele branca. Tanto na hora de fotografar, quanto na hora de fazer a cópia. Ao invés de 8.0, coloquei 5.6. Fiz a foto. Coloquei as mãos dentro do caixote enquanto pensava nos passos que deveria seguir. Minhas mãos eram minha mente que estavam em funcionamento dentro da lambi-lambi. Elas saíram dali de dentro com a sequência das oito fotografias. A moça sorriu em agradecimento. Hoje, já deve ter filhos, talvez até netos, mas me lembro do seu rosto jovem de sorriso tímido impresso naquele retrato 3x4. Esse foi o primeiro de muitos retratos que tiraria até meados de 2018. Época de vestibular, eleição, início de ano, fazia um monte. Algumas épocas eram mais paradas. Mas no tempo da lambi-lambi, fazia em média 40 cabeças por dia. Tempos bons aqueles. Com a polaroide, já foi raliando. Mas mesmo assim, tinha um bom retorno. Era mais fácil de fotografar. Apertava o botão, a foto saía colorida e a revelação era feita pela câmera mesmo. Só tinha que sacudir a foto. Com a digital, o uso do equipamento ficou mais fácil ainda. Mas a dificuldade veio mesmo na minha permanência nas ruas. Consegui ficar até julho de 2018. Resolvi, então, sair e abrir uma mercearia. O lucro nunca foi o mesmo da foto. Apesar de ter saído da fotografia, a fotografia, a fotografia nunca saiu de mim. Às vezes, fecho os olhos e sinto o sacolejar do líquido do revelador e do fixador. Eu preparava tudo em casa. Meu banheiro se transformava em um laboratório. Colocava a luz vermelha, já cortava o papel fotográfico 18 por 24 em quatro partes, que seriam preenchidas no outro dia por rostos desconhecidos. Esses rostos chegavam por vezes no cair da tarde, já à noitinha. Usava meus conhecimentos técnicos para fazer a fotografia e a pessoa poder colocar no seu currículo e entregar logo cedo no dia seguinte. Era possível fazer a foto porque a câmera lambe-lambe ficava no tripé. Mas tinha um segredo. Ao apertar o botão de disparo, segurava-o firme e contava. Cachorro 1, cachorro 2, cachorro 3 ia contando até chegar a 15 cachorros. Aí, fechava e revelava a fotografia. A foto preto e branco ficava perfeita, sem nenhum sinal de tremido. Meu gosto pela fotografia foi tanto que comprei uma câmera Zenith, câmera de ferro pesadíssima. Comprei de um fotógrafo que trabalhou no Jaime Câmara. Acabei fazendo, além das fotos nas ruas, fotografias de reportagem, aniversário, casamento, batizado, festa junina. Aí, não ia de ônibus. Tinha uma belina que me levava para chegar no horário e nas horas vagas, lá no centro, usava a câmera como hobby. Uma vez, estava olhando para as árvores em volta da minha banca de foto e vi um filhote de passarinho sendo alimentado pela mãe. Já até fotografei o Fernando Henrique Cardoso quando veio a Goiânia fazer passeata em época de eleição. As ruas do centro de Goiânia me trouxeram a fotografia, a amizade com os fotógrafos de outras bancas, o contato, mesmo que em cinco minutos com os retratados e esses instantes registrados entre um retrato e outro pela minha câmera analógica. Me lembro com saudade, carinho e orgulho de tudo isso que vivi. Não tem como esquecer. O retrato da minha identidade, feito por uma câmera lambi-lambi em 1986, me lembra todos os dias. e à noite, até hoje eu sonho, sonho que estou fazendo foto. e aí a